Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você está no canal PCABR e hoje vou com mais um vídeo de FIFA, o DLC da Copa do Mundo, mostrando um pouquinho do Ultimate Team, que é o modo que vocês conhecem, o modo de cartinhas do FIFA, e o DLC da Copa do Mundo tem um Ultimate Team próprio. Então eu vou dar, eu entrei um pouquinho rapidinho, não fiz nem os tutoriais, só peguei meu elenco e tal. O primeiro jogador que veio, depois você escolhe uma seleção ali pra você ter o uniforme, o símbolo e você ganha um jogador. E eu ganhei o Messi. Aí eu não sei se você sempre ganha um bom jogador ali logo de cara, pra você montar, porque no Ultimate Team normal é quase impossível você tirar esses jogadores. Então eu não sei se no Copa do Mundo é mais fácil e ele te dá logo de cara um jogador bom, ou se eu dei muita sorte. Então tá aqui, eu tirei o Messi, né, e aí vieram outros jogadores pra compor o meu elenco. Então tem o, ué, cadê o Di Maria? Tem o Di Maria, tinha colocado ele, não sei porque que ele sumiu. E tem o Company, né, que são os melhores jogadores, eu acho, aí do meu elenco. Tem também o Bernardo Silva, de Portugal. Vou pôr ele pra cá, pro outro lado. Deixa eu dar uma ajeitadinha no time. Vou fazer o tutorial, que é jogar uma partida, abrir um pacote. Ah, eu tenho o Thiago Silva também, que também vai jogar, né. Beleza. Esse é meu elenco, então. Ó, meus objetivos iniciais. Jogar uma partida, abrir um pacote, adicionar um novo jogador e jogar outra partida. Então vou fazer isso pra vocês darem uma olhadinha em como tá esse modo Ultimate da Copa do Mundo. Olha, então eu tenho um grupo, eu tô num grupo com a Argentina. Meu time é o Ciara, que é meu time do Ultimate Team normal. Eu não tinha visto ainda os grupos, então existem grupos. E você joga como se fosse as partidas do Ultimate Team, como se fosse a Copa do Mundo mesmo. E aí a gente vai jogar contra a Argentina, imagino que seja a equipe mesmo da Argentina. Não seja uma mistura de outros jogadores, igual você pode fazer no seu time. No seu time você pode ter jogadores de todas as seleções. E aí pro entrosamento é melhor que eles sejam do mesmo país ou da mesma confederação. Então se ele jogar na Europa, América do Norte, América do Sul. É isso que considera o entrosamento entre eles. Tomei um gol da Argentina, né? Meu time lento. É isso aí. Quer dizer, vim aqui fazer vídeo, né? Mostrar o Ultimate Team pra vocês. E 12 minutos, tô levando 2x0, né? É isso que eu tenho pra dizer. Vai avançando. Opa, preferiu a cobrança curta. Messi com ela. Vai sozinho ou vai passar? Que golaço! Bernardo Silva! Que golaço! Olha aí. Vamos ver o replay. Golaço. Eu tinha esquecido que eu tenho o Di Maria no time também, né? Vou tentar jogar ali mais pela esquerda. Olha o Di Maria. Olha o Di Maria. O Di Maria tava mais rápido. Que corte! Olha lá! É o empate! Golaço! Golaço! Correia! 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 Olha só, maravilha! 2x2! Recuperação já! E vai Correia! Pedir pro Correia correr vai ser... Olha! Correia! Bolão! Gol! Golaço! Que passe! Messi virado 3x2! Que jogo! Que jogo! Jamais achei que o Correia fosse acertar esse passe. Todo mundo foi fazer média com o Capitão na hora de comemorar... Olha! Que passe! De primeira... Quer dizer, aos 12 tá levando 2x0. Aos 28, 3x2. Primeiro tempo agitado. 5 gols. Uma virada de 2x0 pra 3x2. Vamos ver como vai ser o segundo tempo. Messi! Bernardo Silva! E esse tá acabando com o jogo hoje, hein? Tá voando. O Thiago tá em ótima fase. Ufa! Banega! Correia! Nossa! Que golaço! Sem espaço, no meio de 4x5, conseguir virar e bater. Uma estreia pra entrar na história. Ele já meteu dois gols. Correia tá jogando mais que o Messi. O gol tá passando pra torna a defesa. Ó! Que golaço! Bernardo Silva! Correia mais um gol! Hat-trick do Correia. Eu confesso que eu não tentei cruzar pra ele. Eu queria cruzar pro Bernardo Silva. Não, eu tava com o Bernardo Silva. Tentei cruzar pro Di Maria, que tava na outra ponta. Um, dois, três, gols dele hoje. Caio dá tempo demais. E a defesa já não sabe mais o que fazer. Mas deu certo, né? Respeitando demais o adversário. Soltou o pé o Messi! Nossa! Que golaço do Messi, deles! Acabou! 5x3! Jogo difícil, hein? 8 gols. Mas vencemos e ganhamos um pacote. Olha aí! Correia tirou 10, cara. Correia 3 gols e uma assistência. O cara jogou muita. Ó, o Messi só fez aquele gol. Banega deu duas assistências. Correia é melhor que Messi. Simulando os outros jogos, ó. Vamos ver como ficou tudo. Nosso grupo. Island e Nigeria empataram em 1x1. E aí tem os outros grupos aqui. E é legal. Você joga como se fosse uma Copa do Mundo mesmo. Um torneio, né? Bacana. Vou pegar minha recompensa por ter jogado uma partida. Um pacote inicial de ídolo. Ídolo por empréstimo. Ela tá interessada pra saber quem a gente vai tirar aqui. Vou abrir primeiro esse. Ah, ó. Pelé, Diego, Maradona, Ronaldo, Thierry, Henrique ou Ronaldinho. Ih! Ronaldinho Gaúcho! Eu vou abrir esse outro pacote que eu tenho. Pacote de um jogador. Vamos ver quem vamos tirar. Zagueiro dinamarquês. Sviachenko. Tá. Mesma coisa que nada. E eu tenho uns FIFA Points aí. Eu vou abrir um pacotezinho aí com FIFA Points. Vamos ver o que a gente tira. Abriu um pacote premium que tem 13 itens, sendo pelo menos 5 jogadores. E o normal são 13 itens também, mas pelo menos 3 jogadores. Vamos ver quem a gente vai tirar de bom. francês, atacante, Griezmann. Giroud. Giroud é bom também. Bacana. Será que o Correia vai ter que sair do time pra entrar o Giroud? Mas o Correia é titularzaço. Tirando também o Fred, brasileiro. Quimpenbe, francês. Lozano, mexicano. E o Pizarro, peruano. Um técnico dinamarquês. Mais uns contratos. Tática, né? Modificador de posição. E você ganha também um pacote ouro premium do FIFA normal, se eu não me engano, né? Acho que é isso. Então, bacana que você gasta seus FIFA Points ou suas moedas. E também vale pro foot normal, você não vai usar só no FIFA Copa do Mundo. Aqui você pode jogar draft também, desafios de montagem de elenco. Só que não tem um mercado de cartas como tem no foot normal. Então, não sei se não dá pra comprar novos uniformes e tal. E estádios, ó. Ou se você tem que fazer isso pelo foot normal e aí usar aqui. Não tenho certeza sobre isso. E eu ainda estou curioso pra saber se eu tive muita sorte tirando o Messi no início ou se sempre vem um jogador muito bom no começo. Ainda estou com essa dúvida se eu tive muita sorte ou não. Já vou colocar o Ronaldinho aqui, nesse meio campo. E tem o Giroud, né? Mas aí eu vou ter que tirar o Corrêa, esse astro da equipe. Não sei se eu vou fazer isso. Até porque o entrosamento com o Messi e com o Di Maria é muito bom, né? E também com o Banega, time com quatro argentinos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Que dê pra ter visto um pouquinho do Ultimate Team, entendido como funciona. E até a próxima. Valeu!